Em sessão ordinária realizada nesta quinta-feira, os integrantes da CCJ aprovaram quase 20 projetos de autoria parlamentar. Entre as matérias aprovadas segundo os pareceres de seus relatores, está do deputado Carlos Antônio, que concede atendimento diferenciado para crianças com microcefalia. Outro processo é de autoria do deputado Lucas Calil, que proíbe o corte de água e luz em véspera de feriado e final de semana. Nós estamos querendo combater essa grande injustiça que acontece com as famílias goianas, é barrando isso para que se avise, para que corte nos dias úteis, que a pessoa possa pagar e na mesma hora a sua energia voltar. Ninguém deixa de pagar energia por acaso, por má fé, deixa por dificuldade. E se a coisa já está ruim, passar um final de semana ainda sem energia é uma grande injustiça.